Castigar os filhos e fazer isso. É uma maneira de educar? Qual é o limite do castigo? Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Vamos descobrir agora o nosso quadro Lição de Casa? A gente adora esse papo toda quarta-feira aqui no Com Você, porque todo mundo há de concordar que educar é difícil demais, não é? E a nossa colunista, Fabiana Sena, ela que é empresária do segmento da educação, autora de livros didáticos, é também pedagoga e mestrando em educação e diretora do Colégio Vila, está sempre aqui conosco, nos dando um pouco de luz nessa missão que é educar. Fabiana, o que é que é considerado didático, vamos pensar assim, quando o assunto é castigo para as crianças? Boa tarde. Boa tarde, pois eu vou estar aqui. Alegria nossa. Fernandinha, a questão do castigo é sempre muito polêmico, né? Inclusive, existem várias falas de diversos especialistas em relação à questão do castigo, né? Falar em didática, gente, em relação ao castigo, é muito importante, primeiramente, a criança compreender o que é o castigo. Sim. Porque muitas vezes, ela é utilizada na hora que perdeu a paciência, né? E a gente está percebendo agora, nesse tempo de pandemia, como as mães estão mais estressadas, cansadas, angustiadas com tudo. Então, acaba, muitas vezes, utilizando o castigo como uma forma de educar, tá? E aí, a gente tem que ter muito cuidado, porque também o castigo deixa marcas, né, Fernandinha? Sim. E também não é para usar o castigo como uma conduta dizer assim, é dessa forma que eu estou educando, a criança vai compreender tudo. E o interessante, esse tema a gente trouxe porque foi uma telespectadora, né? Sério? Que pediu para que a gente pudesse retratar. E o exemplo que ela traz, né, que é alguém da família, né, que está cometendo o excesso de castigo. Sim, entendi. E aí, o que acontece? A criança, por tudo que a criança está fazendo em casa, a mãe vai e coloca ela de castigo. Então, assim, esse excesso sem a compreensão da criança, ele não resolve, né? É muito importante deixar claro isso. E também, muitas vezes, a gente precisa compreender o que é castigo, né? A gente sabe que tem um castigo físico, que são as palmadas, né? Aquilo que a gente gera uma agressão na criança, que, gente, que é errado, né? Esse é o ponto que a gente precisa deixar muito claro, esse castigo é errado. E tem aquele castigo que você retira algo da criança. Mas aí também tem que ter cuidado quando você está retirando, porque se você está excedendo nessa retirada, a criança, ela está tirando dela a liberdade, a liberdade dela viver, de brincar, de se relacionar. Ou seja, o castigo pode ferir a liberdade, assim? Sim, com certeza. Porque, por exemplo, né? Uma criança que, de repente, tem dificuldade com os estudos, né? A gente sempre traz aqui sobre essa questão do estudo. Então, a criança que, muitas vezes, dá trabalho para estudar. Então, a mãe pega e coloca vários dias a criança sem assistir TV, ou sem brincar, ou sem sair fora de casa. Gente, a gente está deixando que essa criança, ela se relacione com outras pessoas. Então, está errado. Entendi. Agora, os prejuízos dos castigos, eu vi que você comentou que é preciso saber dosar, que é preciso saber o que retirar, como castigar, não é? Mas pode trazer prejuízo mesmo? Pode. Pode sim. O que acontece? Dependendo da forma como você está fazendo o castigo com a criança, isso pode deixar a criança mais insegura, a criança mais triste, ela pode ser revoltada, né? Pela condição que o pai está colocando. Pode gerar mais birra, pode tornar a criança mais agressiva. Então, por isso tem que ser pontual. Se você tem a necessidade de retirar algo da criança, que seja pontual e você explique por que está retirando. Por isso é que quando a gente fala de rotina, uma rotina bem estabelecida, os combinados sendo bem realizados com a criança, na hora que ela comete algum deslize, que você retira algo, ela vai saber que foi aquele ponto que ele errou. Então, que vai gerar uma punição naquele momento sobre determinado ponto. Agora, Fabiana, às vezes em casa, a gente estabelece assim, olha, você vai para o cantinho do pensamento, a gente dá um nome para aquele lugar que vai ser o lugar do castigo. É uma estratégia eficaz ou é melhor explicar, ou seja, porque eu fico pensando assim, talvez a criança comece a associar determinada situação ou que o cantinho do pensamento, que o pensar é ruim, que o pensar é castigo. Eu fico fazendo essas analogias na minha cabeça e eu confesso que enquanto mãe eu tenho essa dificuldade de onde colocar de castigo, de onde dizer, ó, a partir de hoje, né, que a gente às vezes tem mãe que coloca no lugar sentada, enfim, como castigar, como fazer quando a criança se comporta mal? Eu gosto sempre, Fernandinha, de fazer que a criança, ela resolva o problema cometido, tá? Então, assim, se ela quebrou algo, ela tem que, se sujou, tem que limpar, né, se de repente ele possa consertar, ele ir lá consertar. Então, assim, você pune fazendo com que ele conserte o erro, tá? Exigem situações, por exemplo, ah, brigou com um amigo, empurrou o irmão, né, que muitas vezes a gente acaba fazendo com que ele, ah, vá pensar por que você fez isso. Mas muitas vezes o pensar e sim você explicar o que foi que feriu, o que foi que machucou, não vai adiantar. Então, o que eu gosto mais é quando a gente faz a criança refletir sobre o ato cometido. Entendi. Né? Ou seja, de certa forma, não é colocar ela lá isolada pra ela pensar sozinha, porque ela não vai ter essa cognição pra isso. É fazer junto, refletir junto. Mas tirar o brinquedo quando a criança maior que já compreende, sente falta, pode ser interessante estratégia, Fabiana? Sim, pode ser. Inclusive, assim, eu tenho um filho de adolescente, né, então é aquela fase de jogo, né, tudo dele é jogo. Então, a gente sempre combina antes, filho, olha, cumpre com tuas atividades, caso você não cumpra, você vai ficar sem o jogo, né? Tá interessante, por quê? Quando se tem um prazer por algo e de repente você determina que se ele não cumpre uma atividade e ele vai perder a outra, se ele não cumprir, é legal. Você combinou e depois você tira. Agora, uma vez prometido, cumpra. Entendi. Tem muita mãe, muito pai que fica prometendo castigo. Olha, se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. Não fizer... E aí não cumpre. Pode ser errado a criança, vai perdendo o medo do castigo? Total. Então, na verdade, o pai, ele tá deseducando, né? Porque é aquela coisa, uma promessa é dívida. Mesmo que seja aquela promessa que de repente você dói no coração depois, que besteira eu fiz, mas eu prometi isso. Então, é importante cumprir, tá? E outra coisa também, se você prometeu cumprir automaticamente, não é pra dizer assim, ó, daqui a 10 dias você vai ficar sem isso. Depois, daqui a 10 dias que ele for cumprir aquilo, não vai ter mais nenhum valor, não vai educar. Ou seja, se você não... Outra coisa, Fabiana, avisar, dar chance de escolha, porque às vezes é um comportamento repetitivo. Você fala, olha, não pode fazer isso, explicar no primeiro erro. E aí dizer, se você fizer de novo, vai acontecer isso. Pode ser interessante pra criança entender que aquilo é errado? Sim. Eu vejo uma das práticas, Fernandinha, é justamente você dar duas opções, né? Então, isso é muito importante. Por isso que educação é diálogo, né? Quanto mais você dialoga, mais fácil fica. Então, das duas opções, olha, se você continuar fazendo isso, você vai ser punido por isso. Então, é importante demais, porque a criança, ela vai começar a pensar, opa, mamãe falou isso e de repente, se eu não cumprir, eu vou perder aquilo que eu gosto. Não importa a idade, diálogo é indiscutivo sempre. Não importa a idade, né? Muitas vezes eu disse, mas Fabiana, tem um aninho. Eu posso conversar? Claro. Eu acho que é até importante como mães e pais, desde muito cedo, sendo bebê, a gente começar a praticar o diálogo. Porque quanto mais a gente vai dialogando, vai explicando às crianças, a gente também vai aprendendo. Porque vocês vão perceber que quanto mais a criança vai crescendo, mais diálogo vai sendo necessário. E quanto mais cedo eu treino isso, eu vou conseguir ter mais paciência, né? Vai ficar mais habilidosa nesse exercício, né, Fabiana? Gente, eu adoro lição de casa, faz a gente refletir tanto. E se perdoar também, nem sempre a gente vai conseguir, né, Fabiana? Não castigar, enfim. Então, vai que se perdoando, o negócio é não desistir e melhorar sempre, né? E até mesmo essa questão do perdoar. Por exemplo, se você tem sido uma mãe que castiga muito, é hora de você mudar esse cenário. Esquece o que passou, né, Fernanda? A gente muitas vezes fica prometendo aquilo que passou. Muitas vezes fica punindo a criança por aquilo que passou há muito tempo. Então, esquece isso, gente. Novo tempo a partir de agora. Faz diferente. Novas práticas. Muito bom. Fabiana está nas redes sociais como arroba Fabiana Sena Monteiro. Vai lá, tem muita coisa legal. Essa semana ela fez um TikTok pra falar sobre autocuidado, né? Adorei. As mamães adoram também. Então, você vai lá e segue Fabiana Sena Monteiro. O dia que tá aparecendo aqui no Rodapé, vou aproveitar a presença da Fabi e falar do Colégio Vila. Um beijo.